Porque você precisa de pessoas para fazer filmes. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte, em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Eu acho que sempre ando circulando por os mesmos climas. E eles são segmentados, certo? São as pessoas que dão uma maldade que um grupo de mulheres está fazendo um filme juntos, certo? Porque eles cuidam das mulheres na mídia. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Música Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou a Stefania Amaral, do Cinematório e do Instagram Discos da Estê. E hoje nós estamos aqui com uma convidada, a Julie Mangir Malani. Eu falei certo, Julie? Sim, nem acredito. Eu conheci a Julie quando a gente gravou juntas o Anticast sobre Bollywood, que foi um programa super legal, bem diferente dos outros programas que a gente estava acostumada a fazer até então. E a Julie é realizadora. Ela atualmente é responsável pelo sucesso internacional, que é o clipe de Come to Brazil, da Alaska, do RuPaul. E ela também é mestra em imagem e som e pesquisadora em representações de gênero no cinema indiano e de diáspora. A dissertação dela é chamada O Cinema de Diáspora Indiano na Trilogia dos Elementos de Deepa Meta. Então ela é a pessoa perfeita, a convidada perfeita para o nosso programa de hoje. Julie, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite. E fala um pouco para os nossos ouvintes do teu trabalho e onde eles podem encontrar ele. Obrigada, gente. Obrigada, Isabel, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar desses filmes que eu estudei no mestrado e que eu amo desde sempre. Desde a primeira vez que eu assisti eles mudaram a minha visão sobre a mulher e a índio. É bem bacana. Bom, eu me informei na UFSCar e ele está publicado... Quer dizer, ele está na biblioteca de lá. Eu ainda vou publicar ele porque eu tenho que melhorar umas coisas e tal, mas é um projeto para o ano que vem. Aí assim que eu tiver um livro dele eu te aviso. E aí você pode deixar na descrição. Bacana. E nas redes sociais tem algum lugar, alguma página ou rede que você usa especificamente? Para a parte acadêmica eu não tenho, mas se você procurar no Currículo Lattes tem onde eu publiquei de congressos, de anais e, enfim, coisas assim. Mas é só pedacinhos da dissertação. Não tem nada realmente sobre a trilogia completa. Ah, beleza. Bom, e você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Como a gente já falou nessa abertura, já foi um spoiler, de certa forma. O programa de hoje vai ser sobre a cineasta e roteirista indiana Deepa Mehta. A Deepa nasceu em 1950 na província de Punjabi, na Índia. E ainda criança ela se mudou para Nova Delhi. O pai dela trabalhava como distribuidor de filmes e ela estudou em um internato e depois de se formar ela estudou filosofia na Universidade de Delhi. Quando ela terminou a faculdade, ela começou a fazer documentários de curta-metragem na Índia e conheceu o documentarista canadense Paul Saltzman, com quem se casou e migrou para o Canadá em 1973. A gente não costuma muitas vezes dar detalhes da vida pessoal, assim, das diretoras que a gente aborda, mas nesse caso o casamento dela e a relação com o marido documentarista tem a ver justamente com essa questão do trabalho dela, da mudança para outro país e tudo mais. E no Canadá ela trabalhou como roteirista de filmes infantis e em 1991 ela dirigiu o primeiro longa-metragem Sun and Me, com o qual ela ganhou a menção honrosa na câmera de ouro em Cannes. Depois disso, ela dirigiu um filme chamado Camilla e dois episódios do seriado O Jovem Indiana Jones. Em 2002, ela lançou Bollywood e Hollywood, com o qual ganhou o Jeannie, um prêmio da Academia Canadense de Cinema e TV de melhor roteiro. A Deepa também dirigiu alguns filmes que se passam no Canadá e são falados em língua inglesa, mas a obra dela mais famosa é a Trilogia dos Elementos, que é composta por Fogo e Desejo, de 1996, Earth, de 1998, e As Margens do Rio Sagrado, de 2005, que lhe garantiram o prestígio internacional e que tratam de temáticas sociais complexas e são marcadas por uma forte postura feminista. E esses são os filmes que a gente vai abordar no programa de hoje. Então, vocês gostariam de começar falando alguma coisa sobre a trilogia como um todo? Bom, a trilogia tem uma pegada histórica também, que é bom ser falado assim. Ela tem a cronologia oposta à realização. Então, se você ver o primeiro filme, ele se passa no final dos anos 80 para o começo dos anos 90, numa Índia que começa a se industrializar, começa a discutir temas que são relacionados à modernidade. Enquanto o segundo filme, além de Earth, ele tem um segundo nome que é 1947, que é o ano da independência da Índia do governo inglês. Então, ele também fala desse período, exatamente do momento de independência. E o terceiro filme vai mais para trás ainda, por volta de 1930. Então, apesar de ela ter feito a ordem oposta cronologicamente, isso também significa uma reflexão e uma crítica, que a gente pode falar um pouco mais adiante também. Mas é bom pontuar isso, porque a ligação dela dos três filmes é em relação temporal. Ah, bacana. E eu acho interessante também isso que foi colocado no textinho da abertura sobre as temáticas, né? Porque os três filmes, eles abordam questões de gênero, o papel da mulher na sociedade daquele momento que está sendo representado, né? E deixa claro esse posicionamento feminista dela em relação às temáticas que estão sendo abordadas, que vão ser diferentes em cada um deles, né? A Deepa Meta, apesar de ela não se dizer feminista e não colocar esse nome na trilogia, talvez por falta de, enfim, de conhecimento ou de não querer levantar alguma bandeira, apesar dos três filmes serem grandes bandeiras sobre feminismo, ela tem essas questões, assim, Os três filmes falam da relação da mulher em relação ao hinduísmo conservador, assim, o hinduísmo tradicional. Então, eu acho que esses são os três, o tempo, a mulher e o hinduísmo conservador que perpassam a trilogia. Bacana. Então, acho que a gente já pode falar sobre o primeiro filme dela, o primeiro filme da trilogia, no caso, né? Que é o Fogo e Desejo, que é um título um pouco ruim ainda mais em se tratando da ideia da trilogia de ser os elementos, né? E aí descaracteriza a ideia por trás do título original, né? E é o filme dela de 96. O filme, ele mostra o casamento arranjado da jovem Cita com Jatin, o irmão de Ashok, que é um dono de um negócio familiar. A Cita descobre que o Jatin tem uma namorada por fora do casamento, né? Com quem ele não podia se casar e por isso que ele não tem um interesse efetivo nela dentro do casamento. E ela encontra forças no relacionamento com a sua cunhada, a Hada, que é a esposa do Ashok. E, bom, esse filme, pelo que eu li, ele causou uma certa polêmica quando ele foi lançado na Índia em 96, porque foi o primeiro filme a retratar um romance entre mulheres, né? Um romance lésbico, né? E isso foi considerado algo, assim, muito polêmico na época, né? É, com certeza, assim. Na verdade, esse filme, ele discute sobre várias questões do ser mulher dentro de uma família, né? Primeiro que ele apresenta um módulo familiar que não é ocidental, que é um módulo que não é nuclear, né? É o famoso família conjunta, que é muito comum na Ásia, que são quando, apesar dos filhos da família casarem, eles continuam morando no mesmo teto. Então, cada um tem seu quarto, mas convivem na sala, enfim, a mesma casa. O que é diferente da nossa criação brasileira de família nuclear, que cada família tem seu espaço, né? E isso tem muito a ver com como essas pessoas e essas mulheres convivem, porque, como muitas pessoas que estudam feminismo sabem, a relação da mulher com a casa é muito forte. Então, o espaço interno é onde elas acham a liberdade para elas serem elas mesmas, enquanto o espaço externo, o espaço da rua é dos homens. É onde eles têm a loja, é onde tem o restaurante, é onde o Jatin tem a amante. Eu acho que a parte interessante desse resumo que você deu é que, na verdade, o Jatin queria casar com a Julie, que é amante de origem chinesa. Exato. Mas ela não quis. Sim. Ela não quis. Ela falou, não, eu não vou viver uma vida de domesticação, então eu não vou entrar para uma família hindu. E isso é uma super crítica, assim, que colocou o cara num lugar de ter que casar arranjado, sem a mínima vontade e sem também o menor respeito na noiva, né? Porque ele nem chegou a comentar nada, ele nem... não foi um acordo. Ele simplesmente casou com quem o irmão escolheu. E aí é isso, segue a vida. E aí essa mulher que é a Cita, né? Que é essa personagem que vem desse frescor indiano dos anos 90, que é criada imaginando o romance do casamento baseado, assim, em Bollywood, que quer o amor romântico, o amor que é conquistado através dos anos. Não tem a... Tipo, ela não recebe isso do Jatin. Então, na hora que ela se depara com essa contradição, que ela se depara com a vida... Tipo, ela acorda para a vida que ela vai ter, ela descobre que ela vai ter que procurar esse carinho e afetividade em outro lugar. E aí ela encontra a solidão dela na solidão da cunhada. E aí nisso começa o relacionamento homoafetivo. É bem interessante isso que tu falou, sobre o fato de que ele queria casar com a Julie, né? E eu até anotei aqui que ela falou que ela não queria virar uma máquina de bebês, né? Entendendo que o papel que ela teria naquele lugar e naquele espaço seria justamente esse, né? O papel da esposa tradicional que vai virar a parideira naquele contexto familiar, né? Sim. E as duas mulheres, elas acabam se contrapondo nesse sentido, porque ele se casa por pressão familiar. E a Cita, de certa forma, ela é a pretendente ideal. Em um momento ele até dá uma debochada dizendo Ah, quem diria a minha esposa tão comportada assim, né? Porque ela é a menina que seguiu todos os ritos e todas as tradições até aquele momento do casamento e até descobrir que o casamento não era aquilo que ela imaginava, né? E quando o filme começa, eles estão casados há três dias e ela já está perguntando se ele ama ela. E ele fala que eles nem se conhecem, né? Estão casados há pouquíssimo tempo, né? E aí essa questão da rotina familiar, dessa família, como você falou, que vai convivendo junto e as esposas, quando casam, se mudam para a casa da sogra, que seria, né? Mas nesse caso a sogra é uma velhinha que já está praticamente incapacitada, né? Já fica ali só na cama, não fala mais nada, né? E é ali nessa rotina familiar que elas encontram algum alento, né? Elas encontram algum apoio na companhia uma da outra, né? Sim. Na minha visão, assim, no que eu estudei no mestrado e lendo várias pessoas que viram esses filmes, estudaram os filmes, a crítica real da Deepa Meta nesses filmes é a relação da mulher com o momento que a Índia está vivendo, assim. É uma Índia que está amadurecendo para essa questão mundial, abriu os portos econômicos, está crescendo industrialmente, não está mais... Esse filme é o primeiro que não é falado, não é no campo, não é rural, e ele já é na cidade grande, é em Delhi, e aí ela vai colocar nessas três personagens críticas, assim. Em relação à religião, em relação à política, em relação ao ser mulher, né? Que é um corpo político de qualquer forma. Aí a Mundu, que é a sogra, que é a mulher idosa, ela não fala, ela não anda, ela tem paralisia, eu acho, uma coisa assim. E aí ela reflete essa Índia que é conservadora, porque ela fica tocando aquele sininho tentando impor ordem, sendo que ela não pode fazer nada para pôr ordem. Ela simplesmente é o respeito dessa cultura milenar que é perpassado, que a hierarquia existe, que a pessoa mais velha manda na casa, e normalmente é a mulher, porque o espaço da mulher é a casa. E aí ela fica lá com aquele sininho, e aí é isso. Tipo, é uma Índia que já é muda, já não tem força, já é uma Índia conservadora que não tem mais voz. E aí vem essas duas noras, né? Que, enfim, entre elas elas são cunhadas. Aí a Arada, que é a mais velha, ela tem um marido que é que nem a crítica da Julie, né? Ele queria muito ter filhos, ele queria ter um homem para levar os negócios para frente, e ele não consegue ter filhos e ele culpa a Arada, basicamente. Ela que não pode procurar, sendo que normalmente, no caso, é o cara que é estéreo, mas enfim, sem ter, obviamente, ele culpa ela. E aí ele vai procurar na religião uma salvação. Então ele fala assim, ah, se o sexo só serve para procriar e eu não posso, eu vou virar celibatário que nem nosso incrível Gandhi. Só que Gandhi é um cara extremamente errado e machista, que poucas vezes é revisitada essa questão. E aí ele faz várias questões opressivas com a Arada. Tipo, ele nunca perguntou sobre os desejos sexuais dela, porque isso não é falado. Sexo é simplesmente procriação. Então, ele faz ela dormir do lado dele, ele fica testando a vontade dele, sendo que não é a mínima vontade dela. Ela quer continuar tendo relações sexuais, amorosas, enfim, afetivas, do qual ele não consegue suprir. E ele impõe ela essa relação. E aí ela se torna uma pessoa muito amagurada, que o único papel dela é servir o marido. Enquanto a Cita, que é super jovem, ela é essa Índia que está crescendo, essa Índia que está vindo de uma primeira geração de imigrantes, que está tendo um Bollywood falando de turismo, falando de mercado, falando de tudo isso. O Bollywood dos anos 90 é muito... Os filmes de Bollywood dos anos 90 sempre estão olhando para fora da Índia. E essa é a Cita daquele momento. Então, a Cita vem para dar um frescor e para falar que não aceita os papéis impostos a ela. Ela fala que não quer ser um macaco treinado. Ela não quer ser apenas essa mulher que aceita tudo que o marido faz. Se ele tem mamante, então ela vai ter mamante também. Inclusive vai ser uma mulher. E essa juventude dela expressa muito bem naquela cena em que ela está dançando dentro de casa e veste a calça jeans que é do marido, né? E aí quando a velhinha finalmente vê ela, ainda é falado assim, né? Ela ficou incomodada com a roupa que você está vestindo. Porque ela não está usando sari, ela não está usando a roupa que ela deveria estar usando, que deveria estar representando o lugar dela. Ela estava só se divertindo, né? E aí, por outro lado, a gente percebe como a cunhada dela ainda não está nesse mesmo lugar de questionamento e de juventude e de mudança quando o aspecto que mais incomoda ela, pelo menos no que é passado assim no filme. Primeiro essa questão de como o marido, claro, não leva em consideração os desejos dela e as vontades dela e não se comunica com ela. São as decisões dele que privam os dois de uma vida sexual e tudo mais. Mas também o fato de que ela sente um peso de não conseguir ter filhos, né? Como se fosse uma obrigação realmente dela de garantir essa continuidade e essa prole. Então, isso é uma coisa que realmente continua sendo incômodo ali. Essa cena que ela veste a calça jeans é o meu momento preferido, assim, no filme. Achei bem massa, tipo, ela no quarto dançando e de repente chega alguém e é terrível. Morria de pânico disso. Tipo, eu estou no meu quarto de boa lá e aí chega alguém e me vê, entendeu? E aí rolou isso no filme. E tem a outra cena da dança também que uma das duas está vestida de homem, né? Sim. Que é curioso, assim, que tem uma... É uma questão, assim, meio... Eu não sei se... Eu lembrei de você pensando se você consideraria isso heteronormativo. De pensar, assim, num... Um dos dois ser como se fosse... Uma das duas ser o homem da relação, né? E ter essa representação, assim... Tipo, mulher-homem na dança e tal. Mas acho que funcionou bem, assim, essa montagem. É que tem uma explicação cultural pra isso. É que o cinema é muito forte na cultura indiana, assim, desde os anos 50 ele virou, sei lá, talvez a coisa mais importante da cultura real, assim, tirando a religião. E é muito comum você expressar números de dança de filmes no seu dia-a-dia. E como essas mulheres não tinham nada, não existia internet, a TV era aquela TV básica, sempre religiosa e tal. Elas estavam refazendo o número de dança de um outro filme. Então, uma estava vestida de homem, a outra vestida da outra personagem. Era isso. Então, é meio que uma referência cinema. É, faz sentido. É, eu ia dizer justamente isso. Eu não tinha conhecimento dessa questão de elas estarem reinterpretando a cena, mas aquilo ali me passou mais a ideia de ser uma brincadeira mesmo de interpretação, né? de estar encarnando os papéis que elas estavam brincando ali e se divertindo na sala enquanto ouviam a música e tudo. Então, deu pra ver que era mais em um sentido de divertimento do que nesse sentido de em um relacionamento de mulheres qual seria o homem, sabe? Que seria ofensivo. Entendi. É, eu noto outros momentos, assim, sutis, mas talvez poderia ser uma referência. Mas, por exemplo, quando ele está pintando as unhas da Julie, né? Que é a coreana. Eu lembro imediatamente de Lolita. Que tem uma cena bem forte, assim, de pintar unhas, né? Não sei, até um pouco podolatria, assim. Enfim, tem uma outra cena que elas estão no topo de uma edificação com chuva e tem umas luzes neon que eu remeto a Blade Runner. Eu não sei, assim, mas... Eu vejo como uma referência sutil, assim, já que você falou isso de cinema e tudo. Tem cenas, assim, que eu noto também uma... Um espelhamento com televisão, sabe? Tipo, ah, tô assistindo um programa e isso aqui tá influenciando na minha vida, né? O que vocês acham? Olha, essa cena dele pintando os pés dela com esmalte ali, né? Passando esmalte nas unhas... Não sei, acho... Entendo porque que... Tu pensasse exatamente em Lolita, né? Claro, porque é uma referência muito forte, né? Mas eu penso justamente nesse jogo erótico, sei lá, esse jogo de sedução que existe entre os personagens, né? E aonde o pé se coloca nisso. Porque depois tem uma cena do piquenique em família e a própria Cita tá fazendo uma massagem nos pés da cunhada também, né? Então, os pés estão sendo colocados ali em cena, né? Vamos dizer assim. Não sei. Não sei se talvez fosse uma referência direta nesse sentido. Não, o que eu gosto dessa cena de pintar a unha é muito a sensação de que ele é submisso a ela, sendo que na... Sim. Tipo, na religião e cultura dele ele tem que ser o cara macho alfa e que ele é com a Cita, mas com ela não. É bem isso. E ele tem que ser submisso justamente porque o relacionamento deles funciona na medida dos desejos dela, né? Ela não quis casar, mas ela ainda quer continuar se relacionando com ele e ela leva ele pra jantar com os pais dela e é isso, sabe? As regras são as regras dela. Passa, né? E no final ele gosta desse papel decidido que ela tem que é como ele elogia a Cita em um determinado momento dizendo que ela tá até se comportando como se fosse a Julie, assim, de ter as ideias por conta própria e se posicionar forte marcadamente, né? Sim. Eu gosto bastante também da cena inicial que é um campo de... acho que margaridas, né? Amarelos, pelo que eu lembro. É... acho bem... até onírico, assim. E a forma que ela usa luz e sombra é interessante. Uma das primeiras cenas também tem uma escuridão ao redor aí tem um destaque duas pessoas conversando numa porta iluminada então um cuidado estético interessante, assim. e ela trabalha muito, assim, com as questões da tradição, né? Indiano, mas ao mesmo tempo pensando em romper isso, eu gosto bastante e vejo que ela se preocupa com a subjetividade feminina isso é bem notável na trilogia pra mim preocupação. Tem uma coisa que é extremamente importante falar que é a relação dos nomes das personagens, assim. que todo o problema que teve lá de... que logo você falou no começo, Isabel, no começo de... que teve represália de público e que teve várias questões o que aconteceu foi quando o filme estreou os nomes das personagens principais cita iradas são nomes de deusas indianas e aí na hora que as pessoas assistiram fizeram a ligação e pensaram na relação homossexual que é pecado que já tem... enfim, a Índia é horrível nessa questão eles têm uma lei lá desde a época britânica que criminaliza a homossexualidade chegando até a pena de morte e aí a Índia conseguiu acabar com essa lei mas faz uns 5, 6 anos que voltou essa lei então é um assunto bem difícil lá e aí quando os indianos principalmente de um partido de direito extremista percebeu a relação com as deusas eles começaram a atacar fogo nos cinemas ameaçar de ir pra meta de morte um monte de coisa e tanto que a censura indiana sabia que isso ia acontecer e pediu pra ela trocar o nome de uma das personagens então virou Nita Irada porque Nita é um nome que lembra mais árabe mais muçulmanos, enfim Irada é o nome mais comum então eles não se preocuparam tanto mas isso foi inevitável o filme foi lançado em inglês e em Hindi em Hindi ele virou... ela era Nita mas no final todo mundo fez a... acho que foi impossível assim eu acho que em algum momento vazou e aí enfim a Dipa Meta aceitou que ia deixar Sita mesmo e a crítica que ela fez com esses nomes era de que na verdade todas as mulheres... é que assim antes de tudo tem que explicar que em três momentos do filme a Dipa Meta tá falando de um ritual muito forte da história do Ramayana que chama o ritual de fogo que eu não sei se vocês conhecem que dentro do hinduísmo tem essa história do príncipe drama com a Sita Sita a esposa que pra quem não conhece pode ter se familiarizado por causa daquele filme A Princesinha nossa eu lembrava disso nossa o Ramayana tipo o Ramayana né ele aparece três vezes no filme aparece quando a Mundo assiste esse episódio aparece quando o esposo lá o achou que tá assistindo com o guru dele uma peça teatral lá e quando e outra vez num pôster aparece na loja do Jatim essa o seriado que teve com esse nome e aí acontece que resumindo muito 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 no Ramayana a Sita precisa provar lealdade ao marido passando por um teste de fogo no qual ela entra numa tipo uma fogueira assim ela pede pros deuses abrirem uma cova de fogo e aí se ela passar e sobreviver ao teste de fogo ela mostra quão pura e leal ela é ao marido que é o que essa deusa enfim representa a parte mística e lealdade e submissão enfim é bem intenso assim e no filme quem passa pelo teste de fogo é a Arabe quando achou que deixa ela pegar fogo no final do filme e vai embora deixando ela lá como se fosse uma uma parte dele falando assim nossa não ela tem que passar por isso sabe ela é merecedora disso enfim quando ele tira o corpo fora e deixa ela lá passando pelo teste de fogo que ele acabou de assistir uma peça que falava disso ele entendeu que era parte da religião que ela tinha que passar sendo que normalmente no conto é a Sita que passa por isso não a Arada o conto do Ramayana é a Sita então uma crítica enorme feita no filme é a questão de que todas as mulheres na Índia são Sitas todas as mulheres indianas são criadas para ser submissa todas elas são as donas da espiritualidade dentro da casa todas elas são à mercê do marido então apesar de Irada ser a vítima na verdade todas as mulheres são Sitas é verdade eu tinha pensado nisso porque realmente mostra a peça né que é interpretado a Sita no teatro e aí ela passa por essa prova de fogo a Arada né e meio que isso mostra que no final das contas ela era pura nas intenções dela né isso que o filme quer dizer né que no final das contas elas estavam ali vivendo o amor delas mas isso não era algo que ferisse elas moralmente embora o marido dela tivesse feito isso com ela ter deixado ela no fogo né então a narrativa dela acaba funcionando como uma certa metáfora assim né na verdade uma parábola mesmo ali em relação à história da divindade a história que a gente vê no filme refletida na própria peça sim total eu acho que na verdade a meta que é quebrar a relação de que a mulher tem que provar lealdade ao marido que aquilo não tem não tem um significado real assim que é tipo na verdade é uma é um sistema opressor do qual as mulheres se encaixam se elas se ligarem a cultura e religião dessa forma então quando a cita aparece esperando a arada no final e ela aparece toda queimada toda com sari toda estragada mas ela aparece lá significa que sim é exatamente essa metáfora mas a relação de que a traição é muito mais em relação ao sistema patriarcal machista da qual elas vivem do que contra elas mesmas assim esse é o filme mais rico da trilogia sério ele é o mais interessante na minha opinião em que eu acho que tem mais a ser falado e o mais mais coisas a serem sei lá pontuadas porque cada vez que eu assisto eu vejo coisa nova eu falo nossa esse filme é muito rico pra falar a verdade o que eu mais gostei foi o segundo foi o da terra ah é então cada uma das três tem um preferido diferente porque o meu é o water é o as mages do risco mas isso é legal porque mostra como a trilogia tem essa diversidade e como os três filmes são muito bons independente de como eles afetam quem assiste né exatamente esses outros dois que foram traduzidos o primeiro e o terceiro eles foram exibidos aqui normalmente ou VHS você sabe ele chegou a ficar na locadora não foi pra distribuição em cinema mas eu acho que foi isso eu acho que foram é empresas diferentes alguma coisa aconteceu que eles não se preocuparam em trazer a trilogia completa e aí aí teve essa questão de tradução que perdeu total significado com os elementos mesmo e é triste porque assim a qualidade né não tem uma restauração é é muito complicado tinha que ser tipo the box da trilogia sabe nossa deveria pois é bom e aí então o segundo filme é é o Earth de 98 e como a Julie já falou ele se passa em 47 né ele pega os acontecimentos anteriores e durante a partição da Índia o filme ele é narrado pela protagonista que é uma menininha chamada Lene Baby quando ela já é adulta e está revisitando o passado em memórias a Lene era parce né de etnia parce ela passava os dias em companhia da sua Ayashanta que era hindu e convivia diretamente com o massagista Hassan e o Dil a quem chamava o homem do sorvete e ambos eram muçulmanos e apaixonados por Shanta o mundo multiétnico da menina se complica com os conflitos que antecedem e os resultantes da independência do país o filme ele é baseado no romance semi-autobiográfico da escritora paquistanesa Babsi Sidva se eu li corretamente chamado Cracking India e foi a indicação da Índia para o Oscar de melhor filme estrangeiro naquele ano olha que louco né a Índia indica esse filme logo depois de ter acontecido o que aconteceu no filme anterior ter tudo da represália não é esse filme na verdade ele é o único que não sofreu nada por questão de público pelo fato de eles terem tratado a questão parce como a tipo a religião e a etnia e tudo mais por causa que essa é uma uma ascendência a religião parce ela foi se colocou como como pacifista então como ela é a base da história do filme por causa da da Lênin os hindus não se sentiram tão atacados apesar de a história inteira ser sobre a mutilação morte sequestro estupro de hindus pelo que eu li assim eles eles no próprio filme é mencionado que os parses eles chegam na Índia mil anos antes do momento em que se passa a história e eles vêm da Pérsia por isso o nome deles e é entendido como uma minoria étnica embora a base seja religiosa então isso é exatamente isso é esse filme foi assim o que mais me impactou eu fiquei assim fiquei em estado catatônico quando eu acabei de ver quando eu dormi eu tive pesadelos embora ele não seja um filme violento mas aquilo ficou mexendo comigo no outro dia eu acordei mal assim ainda pensando sobre todas essas histórias né e e realmente assim é o filme começa com uma narração que diz que a partição é uma cicatriz no subcontinente que vai ficar pra sempre né e e a partição também pra quem tá tá ouvindo a gente e e não tá por dentro é justamente esse momento em que o império britânico vai declarar a independência da Índia mas ao fazer isso vai separar a Índia em dois países que é a Índia e o Paquistão colocando basicamente de maneira grosseira assim os hindus pra um lado na Índia e os muçulmanos pra outro no Paquistão só que eles viviam é geograficamente misturados então como é que a gente vai fazer todo mundo ir pra um lado e todo mundo ir pro outro como se eles não morassem naquele lugar há milhares de anos sabe e e assim a forma como ela materializa essa visão de um país que se parte numa cena bem no começo do filme que é justamente a menina a a Lenny Baby deixando cair uma louça e aquilo se espatifando no chão assim como algo que não tem volta sabe ou mesmo mais adiante no filme como a boneca que se rasga ao meio e que a mãe dela tentem vão emendar mas aquilo não tem mais como voltar a ser uma coisa só né então assim é muito impactante o filme e ele deixa muito marcada essa coisa do legado pós-colonial mesmo porque vocês acham muito bonito né britânicos vocês saírem e dizerem ó beleza agora a terra é de vocês de volta mas deixa desse jeito estragado assim que foi feito né então sim na verdade a questão da independência da separação de terras já havia acontecendo há uns bons anos antes e aí quando as questões econômicas mudaram e a o império britânico foi obrigado a sair da Índia ele dessa independência e causou essa esse distúrbio por questões políticas mesmo então era realmente foi extremamente prejudicial eles sabiam disso tanto que na cena do jantar que pra mim é uma das mais emblemáticas eles tacam milhões de estereótipos milhões de dicas de como a Índia ia ser tipo a diva meta fazer uma reflexão atual sobre a Índia do passado fez eu acho que ela colocou essas críticas assim olha como vocês vão se ferrar daqui pra frente olha quem é o submisso aí ela começa a falar de que por exemplo os panjabis são as pessoas com raiva são as pessoas violentas usando os estereótipos das culturas e etnias meio que pra justificar certas ações explicar o que vai acontecer no futuro como são as próximas guerras eu acho que ela trabalha de uma questão cronotópica muito interessante nesse filme que realmente eu acho que é uma das coisas mais pra mim pelo menos uma das coisas mais emblemáticas assim que é o trauma e eu acho que essa questão da criança ela usa a criança nos três filmes né e no primeiro é a arada em memória pequena falando sobre nunca conquistar nada e nunca tipo se ela quer alguma coisa ela tem que sonhar mas enfim a vida é outra a vida não é tão incrível assim com uma mulher aí o segundo é essa criança que passa por esse trauma então eu acho que quando quebra a louça é a índia e quando quebra quando rasga a boneca é ela eu acho que tá falando sobre essa perda da inocência obrigada que ela tá sendo e o terceiro enfim a gente vai chegar lá também mas também tem uma criança como protagonista e aí nesse no Terra o que eu acho interessante a Lênia a Lênia é uma criança com uma deficiência física então também tem uma relação dessa falta de locomoção como o problema da Índia só que tem a maior parte das pessoas não tem dinheiro pra sair do cúmulo da Índia pra o outro lado se você for muçulmano é tipo é que que acontece você é morto você muda de religião então muitas vezes o que aconteceu em prática na Índia nesse momento de de independência e partilha foi que as pessoas tiveram que trocar de religião o que é absurdo né pra cabeça dos indianos pra poder se salvar então foi nesse momento que muitas pessoas se tornaram cristãs como aparece no filme foi nesse momento que as pessoas tiveram que mentir e se exilar foi você não podia tentar se salvar sozinho você tinha que sempre em multidões só que cada parada de trem o novo perigo te aguarda sabe então o trem ele se torna a Índia tem essa questão muito forte na verdade com o sino com o símbolo do trem que é essa modernidade essa percorrer o rural pro urbano tudo mais mas na partição o trem se torna uma coisa muito forte sobre o medo porque você não consegue se locomover a grandes distâncias sem ele e aí você se torna a mercê dos povos violentos que vão te esperar na próxima estação e te matar então quando chega aquele trem que tem um monte de pessoas mortas e sacos de corpos ali é uma reflexão que foi muito pesada assim pela Dipa Meta sobre sobre essa falta de locomoção que eu acho que ela colocou como crítica na Lenny também que se a Lenny não fosse parce ela nunca se locomover ela tava ferrada é sensacional essa análise é curioso o nome da personagem né que é Lenny Baby bem globalizado vamos dizer assim é e tem muitas sensibilidades nesse filme além dessa questão da quebra do prato né que é muito simbólico né metonímia de muitas coisas é tem umas cenas com com pessoal soltando pipas e tudo tem umas cenas bonitas tem um comentário também que eu achei bem sensível que é tão colhendo rosas vermelhas aí o homem fala que é um pecado cortar flores e depois entendecer porque elas estão dormindo essas coisas bonitas assim e a Isa falou que não é um filme violento mas tem cenas pesadíssimas né de tortura policial e tudo ele é de você ficar bem chocado mesmo tem várias imagens que ficaram no imaginário indiano sobre a partição e aí tipo a meta ela utiliza como pessoas que se violentam na rua tem aquela cena do cara repartido ao meio que é bem horrível as bombas o sequestro essas coisas o trem principalmente o trem que é a cena que mais marca eu acho a consciência dos indianos então tipo primeiro que a Di Palmetto fez duas coisas nesse filme que é considerado inédito né primeiro é o fato de ter usado a subjetividade feminina para falar desse momento traumático que nunca tinha sido feito nunca tinha sido feito antes em nenhum filme e segundo ela ela mostrou assim tipo ela não escondeu ela não deixou sei lá ela realmente mostrou as violências que aconteceram coisas que eram normalmente só referidas ou mais ou menos intencionadas mas nunca era mostrado então ela foi lá e retratou aquilo e aí isso foi tipo a equipe tem entrevistas dela falando que ela ficou com medo de de pôr esse filme no cinema indiano dentro da Índia por causa do que poderia causar é revisitar essas memórias sabe mas ele foi recebido quase como uma questão de retratação de um momento histórico que ninguém fala porque as pessoas tem tanto medo tem tantos traumas que por isso que eu acho que ele cresceu tanto foi indicado ao Oscar sabe é muita coragem dela né muito segurar tudo isso e levar adiante é impressionante sim e me chama atenção isso que você falou que foi a primeira vez que foi abordado usando a subjetividade feminina a história da partição né porque eu fiquei entendendo esse filme justamente como a possibilidade de trazer essa versão generificada de uma história que não era contada né porque é a gente vê ali as violências que estão sendo perpetradas contra as mulheres é contra a população indiana mas é contra as mulheres sabe quando fala que é os os muçulmanos encontraram quatro sacos com seios de mulheres muçulmanas cortados quando eles vão ver o acampamento de mulheres refugiadas e aí a menina diz que falaram pra ela que eram prostitutas e aí o menino responde não elas são estupradas e ela meio que não sabe qual é a diferença entre ser uma prostituta e uma mulher que é estuprada né e as meninas tendo que casar muito cedo como uma forma uma possibilidade de talvez conseguir escapar dessa violência né e aí eu fiquei pensando do trabalho no trabalho da Vinadas que é o que é uma pesquisadora de gênero né que é uma pensadora pós-colonial também e ela trabalha justamente com com essas questões que são das memórias da partição e as melhor as memórias das mulheres e aquilo que não não pode ser falado né e tipo todos os silêncios que existem nos relatos de todos os lados porque todas aquelas mulheres passaram por diversos tipos de violências e aquilo não podia ser falado mais aquilo era pesado demais pra sequer ser mencionado então eu fui dar uma procurada e encontrei um livro chamado Bollywood Cinema Temple of Desire que nesse caso é um título um pouco inadequado quando a gente tá falando desse tipo de violência mas que mas que ele traz um dado comentando sobre o filme né o Terra dizendo que foram 80 a 100 mil mulheres hindus e muçulmanas estupradas durante a partição foi muito mais então é provavelmente porque esses devem ser dados oficiais né alguma coisa assim então a gente pensa assim em todo tipo de violência generificada que veio de todos os lados ali realmente como fala que hindus e muçulmanas asparse também com certeza né e como isso ficou registrado nessa memória coletiva das mulheres da Índia nesse período sabe sim e aí eu fiquei pensando justamente também na violação desses corpos como da forma como é mostrado no filme como um significante da ruptura do país né da mesma forma como mostra o prato mostra a boneca esses corpos que estão sendo violados como o país está sendo violado e ela utiliza isso como a Estê falou de uma maneira metonímica né e nossa assim pra mim todas essas camadas foram foi assim o que realmente pesou assim do filme por isso eu acho que me impactou tanto e que eu me envolvi tanto com essa história porque eu achei simplesmente impressionante todos os temas que ela está trabalhando ali no nível pessoal mas que o nível pessoal vira o nível o nível macro político e o nível de de nação mesmo mas os três filmes falam disso é que com certeza eu acho que esse ele tem uma pegada social que mexe com o imaginário da nação completa assim então é ele talvez seja o mais importante mas eu acho que em questão de como a Dipa Meta trabalha com um cinema independente um cinema de diáspora e tudo mais e ela gosta de brincar com códigos cinematográficos ocidentais canadenses independentes e indianos de massa ela colocou aquelas histórias de triângulo amoroso música eu falava gente sério a crítica desse filme para ela perder duas horas fazendo isso sabe só que é isso é uma questão de venda de mercado de estrutura narrativa que ela manteve nos três filmes e que eu acho meio assim sei lá que me broxou um pouquinho com o filme em si foi isso assim mas a questão de como ela toca nesse assunto que é tão importante ela foi lá pegou uma mulher que já tinha feito isso num livro e trouxe para a tela para ter maior alcance eu achei genial assim só que é também tem que bom a gente tem que pontuar aqui que o livro é bem diferente o final do livro é totalmente diferente e a Dipa Meta escolheu tratar exatamente da violência da violação dos corpos assim esse filme é bem pesado e ela não mostra o que acontece com a Xanta ela simplesmente mostra aquilo que eu acho ficou mais perturbador para uma mulher essa abdução essa esse esse desespero que ela passou e aí nossa esse filme é muito 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 pesado mesmo assim e a criança que não acho que a parte que ela fala das mulheres é porque ela nem tem noção do que é sexo sabe e aí quando ela ela pela primeira vez assiste a Babá tem um uma relação sexual com com uma é é ela assiste essa cena lá de sexo e aí ela meio que acorda assim parece que são várias ela vê um cara sendo morto ela vê uma cena de sexo ela vê as discussões dos pais e ela vai tipo acordando para uma realidade que ela não compreende que é muito violenta para a subjetividade infantil assim e eu acho que o ápice é quando ela vê a a Babá sendo sequestrada e ela não pode fazer nada e ela se culpa então é muito complicado por isso que eu o livro ele estende um pouco mais ele fala muito mais da subjetividade dela assim enquanto o filme trata muito mais da da própria chanta aí é diferente só que aí né também de novo voltava que eu estudei no mestrado tem uma coisa importante que eles falam assim que os corpos das mulheres pertencem aos seus homens né elas são filhas de alguém ou esposa de alguém ou irmão de alguém enfim elas são sempre relacionadas aos homens então quando o corpo delas é violado é uma agressão direta à comunidade oposta então se os hindus foram lá e capturaram as muçulmanas e fizeram tudo isso e vice-versa é uma mostra é uma forma de mostrar poder sobre a outra a outra comunidade étnica porque você tira a oportunidade de procriarem tira a honra tira a dignidade mata as mães mata as filhas matam todo mundo todo mundo assim que é de respeitado que são as mulheres então é mais ou menos isso assim e que até então até pouco muito pouco tempo não eram dados históricos isso tipo ele tem a maior imigração é da de tempos modernos foi essa da partilha beleza a maior violência tudo isso sempre foi muito falado mas não existe tinha número sobre a violação e sequestros de mulheres e aí acho que faz menos de dez anos que esse número começou a ser falado muitas mulheres chegaram na academia muitas mulheres viraram pesquisadoras e esse número foi crescendo e a vina das é extremamente importante qualquer pessoa que queira estudar pós-colonial tem que saber que essa mulher existe e e ela traz isso tanto que pessoas que estudaram o terra falaram sobre tipo há mais de 140 mil mulheres que sumiram e que não tem paradeiro que a gente que não sabe o que aconteceu assim então eu acho que o filme ele traz essa reflexão para uma coisa que nem todo mundo tinha clara consciência sabe e o último filme da trilogia é as margens do rio sagrado de 2005 esse filme ele demorou tanto para sair em relação ao terra de 98 porque segundo eu estava lendo ela começou as filmagens em 2000 mas aí houve uma série de manifestações botaram fogo em sete ela teve que encerrar e aí foi conseguir gravar de novo com outro elenco já só em 2003 três anos depois então assim foi outro filme que foi controverso no seu feitio e ele se passa em 1938 a protagonista também é uma criança uma menina chamada chuia que se casou com um homem muito mais velho que morreu logo depois do casamento e segundo a tradição ela teria que abrir mão de todas as suas posses e viver de forma casta até o fim da vida em um ashram que é uma casa de viúvas e a chuia ela não entende que ela não vai voltar para a casa da mãe dela e ela fica amiga de uma viúva jovem também que é chamada kaliane a kaliane ela se apaixona por um homem chamado naraya mas ela não pode se casar com ele justamente por causa da regra da castidade das viúvas e no caso o título desse filme está vinculado ao rio que passa próximo a casa onde essas viúvas residem e que separa basicamente o mundo entre aspas onde elas vivem e o mundo de lá né e entremeia todas essas relações é que o filme acontece na verdade em varanase né que é chamada antigamente de banaras antes da independência que é uma cidade conhecida por onde as viúvas vão quando se tornam viúvas então vai todas as mulheres mudam para lá e é uma cidade muito pobre muito decadente que é o lugar onde essas viúvas ficam então se passa em varanase e aí a varanase é circulada por esse rio é o gandes mesmo só conheço o gandes é que faz sentido ser o gandes mas vai que eu dou uma informação errada que é onde acontece a maior parte das cremações das pessoas então é onde elas ficam mesmo então é por isso aí passa lá e eu acho que na verdade é que a trilogia ela os três elementos eles estão vinculados a questões muito muito características da cultura né que é o fogo a prova de fogo que ela tem que passar por ser uma mulher que corrompe o patriarcal a terra que é o que engole essa mulher que é a divisão das terras que é a partilha que é essa que é relacionada a porosidade ao rural e a água que é o significador de morte no hindu e no hinduismo então é por isso que essas três são ligadas na trilogia dos elementos sensacional esse filme foi o que eu mais gostei dos três assim eu achei ele muito maravilhoso e acompanhei mesmo a trajetória dessa garotinha assim muito a atriz mirim escolhida muito expressiva né ao mesmo tempo que ela é zen assim é uma atuação meio contida achei ela maravilhosa e o filme todo assim ele já começa com a citação mulher infiel marido renasce no útero de um chacal ele já começa assim tipo muito pesado e várias outras revelações assim né tipo sobre o livro sagrado que diz que a mulher é parte do marido enquanto ele tá vivo e essa garotinha ela questiona tudo isso assim é porque que os viúvos onde é que fica a casa dos viúvos né ela com essa com essa questão essa inocência infantil dela ela traz um questionamento muito maduro dessas tradições todas e como que é difícil como que uma mulher tem que passar por tudo isso e assim amei as personagens tem aquela senhora que adora doces né tem várias atitudes altruístas dessa menininha assim tipo elas têm pouca comida tem um dia que ela leva comida pro cachorrinho né a relação dela com a a única das viúvas que tem o cabelo comprido né que é a novinha que gosta do Narayan é muito triste né porque não é um final apesar de eu ver uma coisa um pouco novelesca talvez é pensando em Bollywood ele não é um final feliz né Bollywoodiana é muito pesado muito triste e esses filmes de de reclusão mesmo de na vibe do bicho de sete cabeças da Laís Bodansky pra mim assim acho que eu compararia é gostei demais princípio é isso eu amei as suas ligações com os outros filmes eu jamais tinha feito essas ligações e quando você fala fala nossa faz sentido que bom sim não é é que assim eu acho que tipo a meta ela tá tentando falar com o público nativo e o público de diáspora então ela negocia assim cinematograficamente com uma estética bolidiana música ela os filmes na índia são vendidos através da música então ela nesse água ela usou os caras que são mais sei lá que mais vendem que é o músico é o ar haman que é extremamente famoso ele faz música para todos os grandes filmes de bollywood e o roteiro é do nanurag kashapi que é um super diretor atual de críticas de filmes que estão contestando a índia nessa nessa questão de de tradições mal mal interpretadas ele fez uma releitura do devidas ele fala sobre corrupção sobre drogas sobre um é essa nova índia contemporânea assim que é um diretor incrível e ele coincidentemente é o roteirista do água então é muito importante ter isso mencionado e o ar raman é importante frisar também que ele faz a trilha dos outros dois filmes também e são trilhas lindíssimas né as músicas são muito bonitas mesmo e ele deve ser um conhecido do grande público porque ele fez também a trilha do quem quer ser um milionário né então foi aí que ele ficou famoso no ocidente vamos dizer assim né verdade ele é o dono do j-ho meu deus é eu achei que eu amava ele e vocês falaram da trilha sonora achei bizarro que eu lembrei do titanic cara nada a ver mas assim é eu acho que algum instrumento usado na na música que ficou famosa do do titanic me lembrou muito a trilha final desse filme sabe ela foi premiada com oscar e tal compositor e me lembrou tipo muito mesmo deve ser flauta acho que a flauta da música que tem uma flautinha na música do titanic também era isso eu fiquei pensando quando o filme acabou nisso da figura do salvador né porque existe esse questionamento ali das tradições que foi foi um dos motivos eu falei né na sinopse que é as pessoas botaram fogo no sete as filmagens foram adiadas por três anos a principal principal motivação disso foi a reclamação de que a dipa meta estava criando uma imagem negativa do dos hindus como um todo e das tradições em específico né e essa essa é uma acusação que recai muito facilmente em artistas ou pensadores de diáspora porque eles já saíram daquele contexto e afastados disso é olham de fora né e fazem a crítica e aí as pessoas que estão de dentro colocam que eles não têm o lugar da onde né seria o lugar de fala né de fazer essa crítica então essa essa é uma crítica que é feita também as pesquisadoras pós-coloniais e tudo que vão estudar em outros lugares né e tal mas a gente tem que levar em consideração o contexto da onde essas pessoas saíram né a dipa meta ela é indiana ela viveu a maior parte da vida dela na índia sobre as tradições sobre aquelas tradições claro que algumas já tinham caído em desuso como até esse filme mostra né e enfim e aí eu fiquei pensando sobre como é colocado isso no final se materializando como isso contrasta com a materialização do final de de da figura do salvador porque parece que como se quem vai salvar a menina que a a chuia né na narrativa é grande essa figura é distante mítica e que nesse momento não é questionado em nenhum momento né isso que a jolie tinha falado que é uma figura que precisa ser revisitada e da forma como é abordado no filme ele não é revisitado e não é questionado o papel dele né então eu fiquei achando um final talvez um pouco ambíguo de se colocar um papel tão forte de um salvador então é eu pelo que eu de novo estudei eu acho que é uma relação de crítica que a dipa meta faz só que a oposta assim ela é o contrário porque como ela vai da do tempo de 1980 para 1930 ela fica buscando uma explicação do porquê a mulher hindu é tão empresa tantas normas assim e aí cada vez que ela vai para trás ela vai aumentando a compreensão sobre a política e aí nesse momento da índia 1930 e 837 é quando o gandhi e o primeiro-ministro estão crescendo estão trazendo ideias progressistas para uma futura independência da índia e aí eles usam vários é a agenda deles traz várias ideias sobre a mulher também poder casar de novo depois que ela se torna viúva não tem que passar pelos shakti que é essa a primeira opção que é você morrer junto com o marido você se mata você queimada viva e no filme mesmo uma hora essa a viúva que é mais velha e que ela é literada e que ela tem um guru lá ela fala começa a discutir sobre a religião sobre as controvérsias hipócritas que é colocada em cima das mulheres e o cara fala não mas já existe lei que autoriza a mulher casar de novo e aí ela pergunta nossa mas como isso não chegou na gente porque a gente que a vítima de tudo isso não sabe aí ele fala porque não é importante vocês saberem então é tipo interessante né é muito e é e é muito louco assim e aí é é muito sobre o gandhi tá querendo mudar essas coisas ele abre a sei lá várias das dos discursos de gandhi é de libertação de encontrar de autoconhecimento de quebrar padrões é tradicionais dessa dessa desse hinduísmo muito conservador mas ele era uma pessoa extremamente racista ele também tinha questões de castas ele acreditava que dali fizeram dali então ele era uma pessoa complicada e gandhi para conseguir é chegar a esse lugar espiritual de grandes meditações de celibata ele vier celibatário e tudo mais era celibatário ele fazia o que eu achou que fazia com uma parada ele deixava mulheres inclusive meninas adolescentes sobrinhas dele dormirem do lado dele enquanto ele ficava meditando em prol de ele não ter desejos sexuais então gandhi é uma pessoa que hoje em dia feministas revisitam para questionar sobre o que que aconteceu com as mulheres se ele tinha toda essa agenda de libertação como que na índia antiga de 1930 ele era esse salvador ele era essa figura de que todo mundo que sofria buscava buscava luz ele se tornou na modernidade mais um significador de opressão à mulher entendeu então é isso eu acho que a crítica que a dipometa faz em relação ao gandhi especificamente é e foi isso que me incomodou especificamente porque eu fiquei pensando quando entregam a criança para ele no final eu pensei justamente mas ele usa meninas para testar sua falta de desejo sexual ou alguma coisa assim como é que entregar essa menina para ele seria a salvação dela sabe porque eu acho que essas viúvas elas não tinham conhecimento e aquela a chacuntala que essa viúva específica a gente está falando quando ela ouviu somente que gandhi era salvação então ela entregou a criança só que aí a dipometa faz o que mostra que um seguidor de gandhi faz isso com a esposa então acho que tem a ver com uma uma compreensão da mais moderna assim mais contemporânea de quem é gandhi do que foi ele apesar de tudo né ele tem claro grandes ele realmente significou muita coisa boa para a índia mas em relação à mulher principalmente a mulher de classe média o que ele na verdade é mais uma opressão assim é muito triste né porque é uma esperança que que pode levar mais desgraças né vamos dizer assim é muito pesado outro filme muito pesado dela e tem pouco alívio né tem um momento que tem um festival da cor que é lindo que elas se pintam e dançam e tudo mas é raríssimo assim ter uma uma cena mais tranquila né nem no romance a gente não pode se apoiar porque vai terminar de uma forma terrível eu fiquei curiosa com que todas elas a menina chama de Didi né a princípio tava assim ah será que aquela chama de Didi aí eu não sei se é tipo tia ou se é uma coisa tipo no eu não li o quanto dá e nem vi a história mas eu sei que existem que elas não têm nome e aí elas são tipo de fulano de tal se é uma coisa tipo assim uma padronização para viúvas esse Didi eu fiquei bem curiosa com isso. Didi é a irmã mais velha. Ah é o nome para a irmã mais velha que legal. Sim aqui em casa é só Didi de todo mundo. Oh bacana e acho bonito é tem uma outra diretora que a gente fez podcast indiana é a Miranair né e ela também tinha momentos lindos com chuva eu vejo isso assim que eles encaram como uma benção mesmo né os personagens sorrirem tem uma ligação bonita assim de chamar water também né quando tem a chuva é aquela benção mesmo assim é bem marcado isso e é bem impactante também o desfecho que esse esse cara que é o seguidor de ganja né o super bonitão que é o ele é lindo meu deus mas ele fala umas coisas pesadas assim né porque que essas mulheres são levadas porque né e é e é isso né uma questão muito mais essa privação social econômica cultural né menos uma boca para comer menos saris né e a frase que ele fala né disfarçado de religião é tudo sobre dinheiro meu deus eu não tô acreditando que eu tô vendo isso num filme assim essa crítica tão pesada e né imagino que ela também teve muita repercussão para diretora né é e eu confesso que eu fiquei é em relação ao romance dele com a caliane eu acho que de certa forma eu me vi frustrada em um desejo inocente de que que ele fosse um romance mais convencional sabe mas que fosse dar certo sabe porque o que o que me frustrou de verdade é o quanto ele ele foi uma pessoa sem posicionamento porque que ele não peitou porque que ele foi tão bundão vamos dizer assim né com a situação toda mas assim entendendo que ele tá inserido em uma estrutura de regras e tradições e que óbvio que ele tinha certos privilégios que facilitariam ele de fazer isso mas que as coisas são mais complexas do que um romance romântico seria né então claro que a frustração a frustração ela vem mas mas não é com não é com romance que a dipa meta tá tá preocupada ela tá ela tá preocupada é é com essas dinâmicas dessas relações dentro das estruturas de 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 regras e tradições né na verdade eu acho que ela não põe nenhum final feliz para nenhuma mulher sabe eu acho que é sobre isso também eu acho que na verdade nessa parte do relacionamento dos dois ela coloca o como esse jovem extremamente privilegiado que estudou fora voltou para encontrar os pais e se apaixona por essa indiana quase eu acho que na verdade ele é a figura do salvador assim porque ele é o cara educado estudado que chega com visões gigantes que tá mudando a índia para um futuro melhor mais democrático e e aí ele se apaixona por essa viúva quase como sei lá como essas histórias de de tipo pessoas de outras etnias tentando ajudar outras assim é mais ou menos isso ele é um cara extremamente privilegiado quase é exatamente isso só que na versão homem tentando salvar essa viúva que faz tanta coisa só que ele não tem ideia de que ela é prostituta ele mais ou menos saca assim mas ele entende o peso que é isso para a episteme da Caliane e quando descobre que ela é uma das pessoas que o pai tinha que encontrava com o pai ele fica extremamente meu Deus não acredito vai lá peito o pai briga com a mãe mas descobre que aquilo era era aceito dentro da casa dele então ele fica revoltado assim mas eu acho que ele nunca imaginou que ela fosse se suicidar sabe eu acho que na hora que acontece é quase é por isso que ele faz essa reflexão sobre o dinheiro porque ele vira e fala assim nossa é muito mais pesado do que ele estava colocando assim porque ele é christina né no filme ele é representação do deus christian então ele vem para salvar ela e aí de repente tudo isso acontece enfim eu acho que que a questão é muito mais sobre a adipa meta queria colocar uma pessoa que pudesse dessa reflexão então ela colocou esse cara educado que tinha um pai uma família extremamente corrompida como a Caliane ela é uma figura fundamental para a relação da criança né da tiuia porque ela também foi uma criança ela provavelmente foi uma criança que se tornou ela se tornou viúva enquanto criança e aí ela foi colocada nesse lugar de profanação de talvez ela fosse até virgem e ela foi colocada para virar prostituta do lugar para manter essas viúvas que são privadas economicamente de tudo porque elas tem que sacrificar a vida toda elas só podem pedir pedir dinheiro na frente de templos ou viver do que é dado para elas assim então não é nada porque tem muitas viúvas e aí a madumate que é a viúva dona do mosteiro vai lá e prostitui ela à força e ela meio que que é tipo esse símbolo assim da questão econômica da questão de que o de que as viúvas não tem opção não tem salvação e aí vem esse cara que é totalmente o oposto que vem com ideias ocidentais enfim não sei mas era mais ou menos isso assim relação desses dois é muito mais para fazer esse questionamento final eu acho que é o único significador assim é uma quebra dessa expectativa mesmo impressionante assim é te deixa totalmente sem chão assim em relação a essas mulheres e você tinha falado da presença do trem ser tão importante para eles né e aqui isso aparece no desfecho né é ele que vai levar sim enquanto um trem leva a Índia para um futuro moderno de esperança com Gandhi e seguidores o outro vem com todo o desfecho da 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 partilha é bem intenso muito intenso é esses filmes são riquíssimos acho que a dipa meta não sei se ela tinha compreensão de todas as leituras ou se era quase uma questão cultural que ela já colocou natural para ela mas foi são riquíssimos assim eu acho incrível e teoricamente os três filmes eram para ser protagonizados pelas mesmas atrizes né tipo a Shakuntala ia ser arada a Kaliane ia ser a Sita só que por causa da questão dos estúdios que falaram que tipo a Índia tem isso né toda vez que alguma história muito ligada ao hinduísmo é retratada de uma forma que eles não que é a parte direita né os é tem um partido lá que é de extrema direita que fica visualizando tudo que acontece e aí quando eles descobriram que ia acontecer isso eles tacaram fogo nos estúdios de novo tentaram fazer a dipa meta sair do país e aí é as atrizes sofreram muitas represálias e eu acho que a gente podia falar de novo sobre a questão de que é de novo uma criança então ela gosta de brincar com essa inocência que enfim as meninas tem e aí de repente elas se deparam com essa questão da morte do sexo da violência ao todo e aí essa Tchuia que é uma criança que ela é muito contestadora mesmo ela fica questionando por que que não tem pra homem por que que isso acontece por que que ela não pode comer coisas gostosas com gordura e açúcar e quem e aí ela é uma criança uma criança que nunca vai talvez demore pra entender o que que ela virou vítima assim de um sistema e e é o fio condutor por uma crítica enorme né que no final ela vai ser obrigada a se prostituir e no final ela é a criança que é levada a Gandhi pra pra salvação então é sempre um corpo da mulher assim a dipa meta sempre falando dessa episteme desse corpo dessa dessa inocência que eu acho que é uma pegada muito dela assim tanto que depois que ela fez o lago ela dirige um documentário enorme sobre as viúvas em Varanasi e também é fácil encontrar online quem quiser achar então agora a gente vai fazer as nossas considerações finais os nossos jabás deixar nossos contatos pra quem quiser é falar com no caso específico com a Jolie né que é a nossa convidada é bom obrigada de novo eu tô muito feliz de estar aqui é muito legal voltar a pensar nesses filmes e nessa questão que é tão cara a mim e bom eu estudo muito cinema indiano realmente com a pegada de diáspora e gênero mas eu tô sempre fazendo workshops e cineclubes sobre Bollywood qualquer interesse qualquer pergunta pode me achar no facebook no twitter e enfim e mail também e é isso ah se eu também trabalho com cinema então qualquer coisa se quiser conhecer mais de drags mais de feminismo eu tô aí pra conversar também obrigada bom é eu já queria assistir essa trilogia porque no drops que eu entrevistei a cineasta Mônica Demis né que ela fez o despertar de Lilith e tudo ela indicou a trilogia da Depa Meta pra gente assistir então foi ótimo que logo rolou o programa e tal já é é não tem mais essa pendência né importantíssimo essa trilogia dessa diretora conhecer mais questões todas das mulheres indianas esses questionamentos é noto muito assim essa associação da do feminino com é pecado né tipo mulheres terem que pagar por tudo assim ser como até tem isso no 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 água associação do feminino com o inferno e do masculino com o paraíso tudo que é de homem é sagrado e tudo que é de mulher é mundano então é muito triste ver representação de tudo isso mas é importante a gente ficar atento então recomendo muito essa trilogia infelizmente não tem versões né restauradas box desses filmes o filme do meio o terra nem chegou no Brasil nem tem um título nacional né isso é muito complicado muito triste mesmo é bom eu tô no na equipe do cinematório né com Renato e com Raquel tenho um Instagram com discos né que é o discos da este segue lá e é isso aí pessoal brigadão e valeu demais Júlia foi excelente sua participação foi realmente a melhor convidada que a gente poderia ter obrigada 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 você também queria reiterar o nosso agradecimento para ti Júlia porque foi ótimo mesmo conversar sobre esses filmes contigo é sempre bom falar com alguém sobre cinema quando essa conversa possibilita ampliar ainda mais né a visão que a gente teve dessas obras e foi o que aconteceu conversando contigo sobre esses filmes e e eu ainda tô assim sob o impacto de ter conhecido essa trilogia porque eu realmente não tinha assistido nenhum dos filmes só tinha visto realmente a indicação da Mônica Demes quando a Estefânia entrevistou ela tinha uma curiosidade a Dipa Meta já tava na nossa lista de pautas né então foi uma oportunidade de juntar as coisas né de poder te convidar para participar no caso de Uli né de mostrar também para os nossos ouvintes que não conheciam e que tinham ouvido os drops talvez uma possibilidade de se aprofundar no tema né e para a gente mesmo para nós mesmas né de conhecer assim esse cinema né e eu fiquei eu não vou dizer encantada porque encantado faz parecer que é tudo bonito purpurinado borboletinhas e tal e isso está longe de definir o cinema dela o cinema dela é visualmente bonito as cores são bonitas mas é um cinema pesado é um cinema impactante é um cinema que tem um peso emocional assim para quem para quem está assistindo né e e pensar em todas as temáticas que ela levanta sobre esse essa coisa essa coisa do papel da mulher das normas é das relações é familiares no micro país no macro e tudo mais me fez pensar assim que realmente assim esse esse é o cinema que eu tô interessada agora sabe eu quero eu quero ter contatos com outros cinemas que não esses mainstream eu quero ver esse cinema entre aspas subalterno eu quero ver esse cinema pós-colonial e a gente tem que fazer mais programas também sobre cinema queer né e cara assim tô ainda muito positivamente impactada com a obra dela assim eu espero que até o programa ir ao ar eu consiga escrever pelo menos alguma coisa não sei se vou ter tempo porque a gente tá gravando nesse momento em final de semestre daqui a pouco alguns eventos acadêmicos e final de ano e tal mas tem que ver aí a data que o programa vai ao ar mas tem que ver aí a data que o programa vai ao ar mas assim vale a pena se vocês ouviram o programa sem conhecer as obras dela não é o recomendável tomar alguns spoilers mas conheçam mas vou atrás desses filmes vale a pena e aí para quem quiser ler os meus textos estão disponíveis lá no instante da sala pontocom e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse programa para mim foi muito interessante espero que para vocês também tenha sido novamente obrigada obrigada vou só falar uma consideração final que eu acabei de pensar ouvindo você falar que é a questão de que a tipo a meta ela é pouco conhecida se comparada a mira na ira assim a mira na ira ela é muito mais ouvida e visualizada e eu acho que essas duas são duas mulheres de extrema importância para o cinema de diáspora indiano que a gente não tocou muito na questão de diáspora mas que é realmente essa questão de você poder sair do país para poder falar já que dentro da índia tem censura e uma censura muito pesada não é mulher qualquer mulher que conseguem chegar a direção porque a maior parte são filhas de diretores famosos fazendo filmes clichês de bollywood então se você quer fazer um filme como o fogo terra e água você tem que sair do país infelizmente só que a parte extremamente positiva disso é que graças a mira na ir e a de pameta e mais alguns três quatro diretores é que a índia conseguiu abrir portas para falar de dentro da índia mesmo falar sobre temas difíceis como o anorag cachap faz como o americano faz então muitas vezes esses diretores se remetem a elas e agradecem a elas por terem aberto portas para falar da índia assim de um jeito uma visão mais crítica então é sempre um cíclico assim elas representam é diretoras em cinema indiano de diáspora dos anos 2000 dos anos 90 mas que abriu porta para muita mulher virar diretora e para muito filme bom ser feito mas é isso então e se você que está ouvindo a gente quiser comentar alguma coisa também assiste os filmes e quiser opinar manda um e-mail para a gente no cinema feito por elas arroba gmail.com ou manda um comentário para a gente no soundcloud no twitter no facebook que a gente sempre lê tudo responde tudo vamos compartilhar com a dili também se a gente receber esses comentários e também vocês podem ajudar a gente pelo padrinho ou pelo patreon padrim.com.br ou patreon.com os dois barra feito por elas e segue a gente nas nossas redes sociais como eu já falei a gente tem o twitter e o facebook a gente também tem um média das nossas notas para os filmes assistidos e o instagram instagram que tem a curadoria da estê segue lá gente especial e é isso gente então até o próximo programa espero que vocês tenham gostado e tchau valeu demais pessoal tchau gente valeu julie valeu isa beijo tchau